É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui, o primeiro do mês de fevereiro de 2024, do canal Revista Oeste, entrevista exclusiva novamente com Jair Messias Bolsonaro, soltou o verbo, vale a pena vocês verem o vídeo até o final, tá bem interessante, hein pessoal? Antes de soltar o vídeo gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e deixe o seu like, não esqueça de deixar também o seu comentário, a sua opinião, ao final do vídeo quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link do canal vai estar na descrição e o Brasil tá pipocando gente, tá pipocando, Os caras lá estão em desespero, estão tentando a qualquer custo calar a nação brasileira, estão tentando destruir gente, olha o rombo que esse cara deixou aí no governo, só perde pra 2020, é loucura, ele ganhou até da dona filma, né? Mas vamos lá ver o vídeo, depois a gente fala mais um pouco Hoje com uma entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai conversar conosco sobre as acusações envolvendo a existência em seu governo de uma bem paralela e também sobre outros assuntos Para esclarecimento, não se trata aqui da entrevista que Jair Bolsonaro vai conceder no dia do teste da Avenida Paulista, conforme nós mencionamos no programa da última segunda-feira Hoje ele vai falar conosco, direto de Brasília, sobre esse assunto que tá repercutindo na imprensa sobre a investigação da BIM Muito boa noite, presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, eu continuo falando que aguardo um convite da TV Globo para falar ao vivo com eles, mas vamos lá Presidente, vou jogar aqui a primeira pergunta para Augusto Nunes, para a gente já abrir a rodada aqui da NSTS Entrevista, Augusto Muito obrigado, presidente, pela conversa, pela entrevista, eu queria fazer uma pergunta básica Existiu alguma BIM paralela? Por que a insistência nesse assunto? Olha, geralmente quando a esquerda acusa alguém de uma coisa, é porque ele está fazendo essa coisa Eu quero ver se me permite tocar num assunto que começou em 2012 Como é que funciona o serviço de inteligência brasileiro? Ninguém tem controle sobre eles Assim, até mesmo nas inteligências outras de segurança de estados pelo Brasil Isso que aconteceu em 2012 é um caso realmente para nos preocupar Me permite, Augusto? Em 2012 teve o impeachment do então presidente Lugo do Paraguai Que era da turma do Foro de São Paulo E o Brasil, o governo brasileiro, na época Dilma Rousseff, não gostou disso Ficou extremamente incomodado com isso Então, para pressionar o Paraguai Resolveram trazer a Venezuela para o Mercosul Agora, para trazer a Venezuela para o Mercosul Tinha que haver unanimidade por parte dos quatro Que integravam o Mercosul naquele momento Que era o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai E o novo governo do Paraguai Após o impeachment daquele padre que arranjou um montão de filhos Com as pessoas, com as mulheres que iam se confessar com ele Eles sentiram então que tinham que afastar o Paraguai do Mercosul Em afastando a unanimidade que caberiam os três países que sobraram Brasil, Uruguai e Argentina E assim, no governo Dilma Rousseff Eles tinham que criar meios para que Pepe Mujica Deixasse o Mercosul Pepe Mujica concordasse com o afastamento do Paraguai Então, o afastamento Ou nova adesão tinha que ser por unanimidade E Pepe Mujica não queria afastar o Paraguai E o que eu vou te falar agora Não é da minha cabeça Não é das informações que eu tive enquanto presidente E até antes de ser presidente É baseado no livro do próprio Pepe Mujica Uma Ovelha Negra do Poder Livro este de 2015 Onde ele conta o episódio de 2012 E é uma coisa realmente inacreditável O que ele conta Mas é bom o povo brasileiro saber dessas histórias Então, Dilma Rousseff Tinha que convencer Pepe Mujica A afastar o Paraguai Então, eles combinaram o encontro Mas depois decidiram que esse encontro não poderia acontecer Tendo em vista o recente impeachment Do então Lugo do Paraguai E de um avião da Força Aérea Brasileira Como Pepe Mujica Mesmo conta Foi buscar um homem de confiança De Pepe Mujica Lá no Uruguai Então, Pepe Mujica mandou O seu homem de confiança para o Brasil Para conversar com Dilma Rousseff E eles se encontraram Se encontraram E começou a conversa Sobre como afastar O Paraguai do Mercosul E esse E esse Homem de confiança de Pepe Mujica Começou a fazer anotações Como está no livro A Dilma Rousseff disse ali Não anote nada Rasgue isso Essa reunião não existiu Até aí até tudo bem Apesar da Dilma estar cometendo um crime Que está, se não me engano No artigo 4º da nossa Constituição Que fala na não interferência Em assuntos de outros países Entre outras coisas A autodeterminação dos povos Ela cometeu um crime Em cima disso Tanto é que o Pepe Mujica Botou isso no livro Bem E daí Como Pepe Mujica Tinha que ser convencido Afastar o Paraguai Dilma Rousseff Entregou Para esse Homem de confiança De Pepe Mujica Uma coletânea De materiais Tinha ali Fotografias Vídeos Captações Telefônicos Material de Arapongagem E onde fica o mais importante Nisso tudo Esse material de Arapongagem Foi conseguida Pelas inteligências Cubana Venezuelana E a ABIN Ou seja A ABIN Trabalhava junto Com as inteligências Cubana E venezuelana Bem Eu tenho algumas informações Em especial Como trabalha O serviço de inteligência Cubana Então o fato grave Dilma Rousseff Se valia De cubanos Venezuelanos Da própria ABIN Para ter os seus relatórios E atingir os seus objetivos Então um crime O que aconteceu na época Quem está falando Isso não sou eu Agora não sou eu É o livro aqui Do Pepe Mujica Então Começamos a falar Sobre a ABIN A partir desse Desse momento De 2012 E 12 E podemos chegar Naquilo que somos Acusados agora E temos uma ABIN paralela Presidente A gente vai Seguir rodando Com as perguntas Dos nossos comentaristas Ana Paula Henkel Muito boa noite Boa noite Paula Boa noite Meus parceiros da Oeste Muito boa noite Presidente Bolsonaro Presidente Essa semana Os detratores Do seu governo Eles aproveitaram Toda essa questão Da ABIN Para usar Uma antiga entrevista Do Bebiano Quando ele alega Que ele Tinha ouvido Falar Sobre uma ABIN paralela Como os mesmos Detratores Levantam Essa hipótese Mas não abrem Espaço Aqui para a resposta Do senhor Aqui nós abrimos E queríamos Ouvi-lo Sobre isso Tudo bem O meu filho Carlos Não tinha simpatia Pelo Bebiano Todo mundo sabia disso Ele é uma pessoa Bastante discreta E me assessora Me assessorava Em alguns momentos Bem Vamos lá Eu estava Numa daquelas Minhas baixas Hospitais Como presidente Em São Paulo No Einstein E daí chega uma pessoa Para mim E mostra-me Uns áudios Tá Uns áudios Que eu havia Passado para o Bebiano E o Bebiano Passava Para alguém Da Globo Em São Paulo Então isso foi O limite Para eu manter O Bebiano No gabinete Então não é Justificável Eu passar Áudios Para o ministro E repassar Para a imprensa Então o Bebiano Não está Entre nós mais Eu não quero Aprofundar esse assunto Para respeitar Os mortos Mas Não havia Realmente Um bom clima Entre o Carlos E o Bebiano Em Brasília Apesar de o Carlos Pouco frequentar A Brasília Mas foi a gota D'água Para que Eu convidasse O Bebiano A deixar O governo Pergunta agora É de Rodrigo Constantino Boa noite Constant Boa noite Paula Boa noite meus Colegas de bancada Boa noite Presidente Seja muito bem-vindo Presidente Eu tenho batido Muito na tecla Da imprensa Da postura Da velha imprensa Nessa questão toda Que diz respeito Ao bolsonarismo Assim Dizendo E chegaram a Inventar Ou espalhar Que o senhor E seus filhos Chegaram a fugir De jet ski Da polícia federal Eu quero saber De onde o senhor Acha que tiram isso Algum jet ski Sumiu Aconteceu Alguma espécie De fuga Por que a imprensa Inventa Tanta narrativa Imprensa Lê Esse Globo Né É Houve aquela Nossa live Domingo Tivemos Batendo um pico Próximo De 500 mil Pessoas 100 vezes Mais a live Do Do Lula E eu comecei Dando uma notícia Da Venezuela Deixo bem claro Não fiz crítica A nada Aqui no Brasil Qual foi a notícia Da Venezuela Que vale a pena Também entender Contá-la em um minuto Foi feito um acordo De Maduro Com a oposição Lá na Venezuela De Ter a garantia De eleições Limpas Transparentes Porque a eleição lá É semelhante A do Brasil Voto eletrônico Como nós temos aqui E esse acordo Foi Começou a ser cumprido Com a demonstração De Maduro Em dezembro Quando um referendo Houve Para dar poderes Ao Maduro Para anexar Dois terços Da Guiana Equivalente A área De esse equivo A área Cujo Cujo Pronunciamento Para o mar O mar Era riquíssima Em petróleo E o Maduro Demonstrou então Como ele votou Ele apertava um botão A unha eletrônica Sim, sim, sim E no final Apertou um último botão E uma impressora Imprimiu um papel Com os votos Ele pega aquele papel E diz Aqui tem voto Impresso Não é como outros países Por aí E botou dentro da unha Bem Isso aí deve ter incomodado Algumas pessoas Por aí Tanto é que você Corrobora Na tese Que eu estou Expondo agora Que eles trabalharam A noite toda Para a busca e apreensão No dia seguinte Não foi uma busca e apreensão Que vinha sendo Planejada em cima do Carlos E a Polícia Federal Chegou às sete e meia Da manhã Aqui na Vila História De Mambucaba E eu estava no mar Geralmente eu saio Seis horas Cinco horas Seis horas Para pescar E no dia anterior No domingo Havia falado que ia pescar Eles chegaram aqui Eu não estava aqui Estava pescando Com alguns amigos meus Mais o senador Flávio Mais o deputado federal Zucco Mais o Mais o vereador Carlos O Eduardo O outro filho meu Deputado federal Que participou da live Estava no outro local Porque a minha casa Tinha muita gente aqui Ele tinha um pessoal dele Também estava Numa pensão aqui próxima Bem A imprensa A Daniela Lima Diz que Eu fugi Olha A casa onde eu estou aqui Se você entrar no Google Você vai ver Que não tem nenhuma casa Aqui na Vila Estória de Mambucaba Que tenha Uma possibilidade De uma embarcação Ou de um jet ski E sair da garagem Aqui é Não existe Aqui É isso Eu ando Eu desloco Em torno de 400 metros Puxando um jet ski Ou um barco Para colocar no rio Mambucaba E depois ir para o mar Então isso não existiu Assim como não existiu Quando a Daniela Lima Informações privilegiadas Segundo ela Fornecida pela Polícia Federal Havia sido encontrado Um computador da BIM Na casa do Carlos Depois foi A própria F Falou que Foi encontrada Na casa de um coronel Mas não é na casa De um coronel O coronel era casado Era casado Com a funcionária da BIM Então o computador Estava com ela Tá E nada Prova Que isso faz parte Do A BIM Paralela É Essa Essa questão Então é São notícias plantadas O tal fake news né Fake news do bem Que não ajudam A esclarecer a verdade Você pode ver Ato contínuo a isso Eu cheguei aqui Por volta de 11 horas 11 e meia Junto com o Carlos O Carlos era objeto Da busca e apreensão Mais ninguém Então eu apresentei Com ele aqui A PF estava decidida A pegar o material De todo mundo Inclusive do senador Flávio E eu questionei Não tá na busca e apreensão O senador É o Carlos Bolsonaro Ah mas a ordem Que eu tenho É pegar o material De todo mundo Se tivesse aqui Por exemplo Um amigo meu Né Que Outro mais importante O ministro do Supremo Que eu tenho dois Eu considero amigos Teria pego também O material deles Ou seja Vieram fazer uma pesca Probatória Totalmente atabalhoada Ato contínuo Daí resolveram então Não levar o material Dessas pessoas Mas levaram o material De um assessor meu Um tal de Tércio Que era acusado lá atrás Integrar o gabinete do ódio Mas eu sempre pergunto Me apresente uma possível matéria Nas mídias sociais Ou na imprensa Tradicional Que poderia ter sido Gestada nesse tal Do gabinete do ódio Nós sabemos agora Que o governo Antes disso O PT Tinha seu gabinete do ódio Até que levou uma menina Ao suicídio A gente lamenta Ter chegado a esse ponto Para conhecermos Como funcionava Na penumbra Esse gabinete do ódio Do PT Bem Isso tudo Falado Começou-se agora Uma nova Seria narrativa Ah, só um jet ski Voltou Ah, eu voltei de jet ski Com o Carlos O Flávio não era Objeto da ação Mas ninguém era Objeto da ação Só o Carlos Então, como pai Eu vim com ele Para cá Eu não tenho problema De botar minha cara A vista Para a imprensa Apenas a Globo Estava Apenas a Globo Estava aqui fora Eu não tenho problemas Não tenho problemas Em me apresentar Em filmar E daí começou Essa narrativa Que só um jet ski Retornou Sim, só um jet ski Retornou Outros Tinha um barco também Um jet ski Continuava pescando Por lá Não sei depois Onde eles foram Mas chegaram Logo depois aqui Os dois advogados Meus Três advogados Meus saíram de São Paulo Três advogados De São Paulo Vieram para cá Eu pedi para o delegado Da PF Encarregado aqui Esperar meus advogados Chegarem E eles não queriam Não quiseram esperar Não, vou ter que ir embora Mas espera Os advogados chegarem Levaram embora O material do Terço Que não estava Na busca e apreensão Se o Terço Tivesse Por exemplo A minha casa Está aqui Onde eu estou Conversando Aqui do lado Da rua Na frente Lugar pobre Aqui Tem um tal De Lanches Pepeu Até costumo Brincar com o Pepeu Lanches Pepeu Comeu Morreu Então amigo meu Se o Terço Estivesse lá Com a sua Laptop Tomando um Guaraná E comendo um Lanches Pepeu Não tinha problema nenhum Se o Terço Não estivesse aqui E estivesse na Paraíba Que ele é de lá Não tinha problema nenhum Então arrastaram O material dele Para ver se Pesca alguma coisa Em cima disso E também Falaram também Que quando a Pepe Chegou às 6 da manhã No gabinete Do Carlos Bolsonaro Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Tinha um assessor Lá dentro Sim O nome dele é Evaldo Edivaldo É um superficial Da Marinha Que teve a sua vida Toda trabalhando Na SIPM Que é setor de nativos E pensionistas Da Marinha Ele foi levado Para o gabinete Do Flávio E do Carlos Porque Quando foi para a reserva Porque Em grande parte Os problemas Que nós atendimos Lá Era atender Essas pessoas Imediatamente O Carlos pediu Ao presidente Da Câmara Que fossem Preservadas As imagens Não só Da segunda-feira Bem como Para trás O máximo possível Porque a rotina Do Edivaldo É essa Ele chega Seis da manhã Quase que religiosamente Um pouquinho antes Um pouquinho depois Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Por quê? Não sei Talvez pelo trânsito Do Rio Assim como eu Se você pegar as imagens Da Câmara dos Deputados Bom pessoal É isso aí Vou encerrar por aqui O vídeo já está Com quase 20 minutos E para não ficar Só aqui no meu canal Vocês ir lá No canal Do Revisto Oeste Quiser terminar De assistir É bem longa A entrevista Mas as partes Mais importantes Já foi dito O presidente Já falou O que realmente Aconteceu Olha gente Eu estou por fora Desse assunto De acusação Porque eu não assisto Aquele canal lá Entendeu? Eu não olho Coisa que vem De esquerda Às vezes Isso aí Acaba contaminando A gente Então eu estou Sinceramente Estou por fora Do que eles estão Tentando achar Do presidente É uma libertação Que a gente tem Depois de ver A matéria Que eu vi Matéria não Um vídeo Que eu vi Na outra Plataforma E Passando lá O jornal Daquele canal Lá Aí Capa do jornal Governo Lula Tem o maior rombo Da história O jornalista Ele leu Aí ele Maior rombo Só perde Para Para o rombo De 2020 E 2020 Foi mundial Então o rombo Foi mundial O rombo Do Barbudinho Só perde Para aquilo Gente Vocês tem noção Em um ano Que ele conseguiu fazer O estrago Que ele fez Em um ano Aí o jornalista Simplesmente Falou Que a capa Do jornal Era Estava Errada O jornalista Falou Que a capa Do jornal Estava errada E tentou Chamar um intervalo Não conseguiu Chamar um intervalo Tentou ler outras matérias E ficou gaguejando 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 Aí vem Pessoas Ainda de direita Da audiência Para esses caras Gente Não tem Condição De dar audiência Para esses caras Eu tenho Certeza Absoluta Que Ou O cara Ou a mulher Que trabalha Por dentro Para colocar Aquela capa Para o jornalista Ler Colocou a capa Lá na parede Para ele ler Com certeza Deve ter sido Mandado embora Deve ter sido Mandado embora Ou recebido Uma advertência Porque não era Para colocar nada Acusando Barbudinho De estimação Daquela imprensa Então Não dou audiência Não fico sabendo De nada Que eles falam lá Gente Nem esse tal De Fui saber Que tinha começado Esse tal De BBB Fui saber Que tinha começado Porque eu vejo Gente falando Ah começou Ah eu falei Ah já começou Então Gente Quem perde tempo Assistindo esse trem Aí Você está Alimentando Você está se alimentando De uma Porcaria Não Não é Por causa do canal Não é só Por causa do canal Mas é um lixo Aquilo ali Gente Eles colocam Pessoas ali Para brigarem Para entrarem Em discórdia Então Não vale a pena Eu sei que tem Uma massa Esmagadora Que ama Esse programa Ama Ama de paixão É triste É triste Saber Que as pessoas Assistem E fica debatendo Aquilo ali Ah mas Você assiste Futebol Futebol é uma coisa Completamente diferente E fica torcendo E ama aquilo Mas É outra coisa É triste Saber que tem Muita gente Que dá Audiência Para eles E está financiando Sem querer Está financiando Esse povo aí Para mentir Para derramar Um esgoto Na goela Do povo brasileiro E está financiando E está financiando E está financiando